Bom dia meus amigos do vlog 18 horas, mais uma vez eu tô aqui pra falar da nossa parceria com a Colvin A Colvin é uma empresa multinacional que produz vários produtos aí para o conforto e seguro das motoristas E estamos precisando de você, a Colvin tá precisando de todos nós pra participar dessa pesquisa Pessoal, clica no link aqui embaixo e participe da pesquisa, é super seguro E é a nossa parceira aí já há muito tempo pela segunda vez, hein? Bom dia meus amigos do vlog 18 horas, domingão Meio dia 37 Hoje não teve vídeo, então seria, vocês estão assistindo nesse domingo? Domingo passado Porque eu fui pra El Salvador, quem me acompanha no Instagram, acompanha lá no Instagram, vlogs 8 rodas Essa é a nossa carga, nós vamos terminar na região de Dallas São essas grandes Cherokee, a L, modelo novo que saiu, é lançamento É aquele carro que tem o terceiro, a terceira fileira de assento atrás Carreiro enorme, 2 toneladas e pouquinho, leva 7 Até dá pra levar 9, mas não dá altura e fica acima do peso Então, pra quem acompanha lá no Instagram, tô saindo agora por causa do negócio da geladeira Ai ai, que história longa, acabei tendo que cancelar a compra Porque nunca me deram uma resposta E comprei no Best Buy, chega sexta-feira, mais uma semana sem geladeira lá em casa Então, vambora, que não está atrasada Eu queria já entregar, são 4 paradas, eu já queria entregar essa carga lá no Texas amanhã Pelo menos 2 paradas a fazer amanhã, vai ficar tudo para terça-feira Tentar entregar tudo terça, hein, vamos ver se a gente consegue Primeira parada, 1.464 milhas e fala o GPS 22 horas e 36 minutos Daí, lógico, isso daí vai ser feito em dois dias, né Quer dizer, hoje talvez eu não vou acabar nem andando Nem andando as 11 horas, né Dei de 47 Talvez eu paro umas 10 da noite, tá bom Vamos ver, vamos andando, vamos andando Aí tem uma nova gesta, tem estado a 1.78 Então, estamos enrolando lá por Texas Aqui nós vamos ali com a 1.78, pegar a 1.81 Descer a Virgínia toda, o Tennessee Chattanooga Vão acabar pegando a 20, passa a frente da Mercedes no Alabama Lusiana entrar no Texas pela Rota 20, não pelo Arkansas E vou evitar aquela região lá, porque o A ponte lá da Intensado ao 40, em cima do Que atravessa o Rio de Mississipi Entre o Tennessee E a Arkansas, acharam rachadura, ela está fechada já Deve ter que, mais ou menos agora, uns dois meses E o desvio dentro de Memphis Está grande Nós passamos lá naquela carga lá, antes de eu pegar a Mercedes Da viagem lá do Subaru Voltando Indo o Oeste, né Indo o Oeste O trânsito estava forte Indo o Leste também não Não estava muito forte E aqui a minha saga no negócio da geladeira Eu compro A geladeira de casa lá quebrou há três semanas Aí eu fui comprar Para ponto de entrega, está super difícil Consegui, entregamos daqui uma semana Aí a Dani ia para o Brasil, ia para o Salvador Eu falei, então entrega na sexta para a gente chegar de viagem E sexta-feira, agora nada Esperamos até nove horas da noite Nada, ninguém avisa Ninguém liga Não consegue conectar a XPO, derra XPO Que é a empresa que faz o serviço de entrega Terceirizada do Lowe's Que é quase um home tipo, né A loja de ferramenta, tudo Mas é do braço do Walmart E aí Nada no sábado também E hoje ficou lá o dia inteiro Não, vai vir hoje, vai vir hoje Mas liga lá na empresa Ah, é terceirizada, a gente não tem contato Eu fui na loja reclamar Aí eu cansei Liguei no Meu cartão de crédito Fiz aqui o cancelamento na fatura Abri a disputa Você sempre acaba ganhando E comprando uma SPI para entregar sexta-feira E é garantido, né Ficou triste pelo serviço aí do Lowe's E a XPO, né Que é baita da empresa multinacional Apesar de que é aquela multinacional Que pega um contrato com outra multinacional Que é o grupo do Walmart Para terceirizar, terceirizar Com certeza o cara que vinha pegar a geladeira Ia ter aquele caminhãozinho Ganhar nada Mas a minha frustração Quem está no estagno é o seguinte Sexta-feira eu sentei o dia inteiro Até nove horas da noite Não sabia se ia dormir Se ia buscar a janta, né Mas ninguém ligou para falar O caminhão quebrou Desculpa Vamos tentar em sábado Ninguém dava uma notícia completa Tipo um péssimo serviço Não É isso daí Aí você pensa que não tem serviço ruim A gente não volta nunca mais Não leva seu dinheiro lá Perderam o cliente É isso daí, né E o próprio Sam Walters Fala sobre isso Que o O seu patrão é o cliente Se ele não voltar para comprar Você perde emprego É isso aí A galera de moto aí Ah, os caras fizeram sinal aí Um Estou tudo andando de dupla E fizeram sinal um Quando passaram do meu lado E agora estão fazendo sinal de dois Para a formação Barata Então estão de olho No trânsito aí Ó, logo Meu plug-dent, hein A galera curtindo as motos aí Concentrado aí também Para ver se ninguém De olho nos espelhos aí Porque o pessoal também de carro Começou a me passar pela direita, né Então estamos Olhando A retrovisão dos dois lados aí O pessoal de New Bruinsk Ali na New Jersey Deixa o último Passar aqui Para eles Voltar a formação Aqui Deixar os caras Inés O último do grupo Vem agora Um deles aqui No final do grupo Quebrou Será que aconteceu O cara de uma hora Para outra Ele freou Me cortaram Os três, quatro caras Me cortaram Que perigo Eu freia de andar Quarenta milhas por hora Agora estão todos parando Que viram que metade do grupo Ficou para trás Pô, e a estrada toda parou Que o cara te esbarra em você Para vir metade dos malucos Falar que a culpa é sua Porque sempre é culpa do caminhão Para lá Parou todo mundo E o outro grupo está lá para trás Já estamos daqui Finalzinho na Pensilvânia Mas olha só que legal O cara do porto Colocou um rack Para transportar a mala dele Olha só Lembra quando a gente voltou Lá do vídeo da Mercedes-Benz No Alabama Então teve um acidente Nessa construção aqui E teve outro agora Domingão O louco Um, dois Uns quatro carros Envervidos aí E esse caminhão Não sei se esse caminhão não Ou se os carros Bateram sozinhos Caramba Que coincidência O pessoal na obra aqui Está se esbarrando Acho que aquele caminhão ali Não tinha nada a ver Os carros mesmo que bateram Parou Lembra que eu estava Eu acordei E os caras já davam a parada Aí começou a andar Mas aí no caso Eram dois caminhões No vídeo passado Daquele que a gente voltou Para a carga da Mercedes-Benz Doideira Estão Refazendo aqui o asfalto Aqui Dois lados Apesar de que eu acho Que vai ter mais de duas pistas Aqui Está na hora Tem lugar aqui Nos Estados Unidos Que Lembra sendo Vista dupla Duas faixas Não comporta mais Não É Botaram o padrinho Para pesar Estão Estava com o banco levantado Pra poder ver 80 pés, né? Pra caber direitinho dentro da balança Aí depois que eu fui ver o verde Ai, ai Entrou um bicho aqui, ó Aqui, ó Dourado abastecimento Harrisonburg, Virginia O pessoal também abastecendo tudo aí Domingão Esse posto é um dos pilotos mais novos aí Mais recentes Então toma aí a nossa carguinha Abastecendo aqui os dois lados, né? Lembrando que se abre do outro lado Adiciona aqui Duas bombas ao mesmo tempo Tá aqui de cada lado Maneiro Toma aquela caminhada 109 galões Mais ou menos aí 412 litros E vamos abastecer o Ala 32 Tô aqui Tô aqui, né, fi? Tô precisando as duas mãos pra puxar aqui Então vai puxar assim Ai, ai Ai, meu Deus É isso aí É isso aí E esse ano aqui agora Vamos lá Falei que tinha dirigido metade do dia Falta 5 horas e meia de volante 5h31, né? Então já dirigimos 5h29 São 11 horas o limite Com 10 horas de descanso Então vamos lá Continua a viagem Tentar entrar no Tennessee hoje Vamos chegar ao peso Pra que a gente não paga nada Sabe por quê? Que a gente vai aprendendo Agora Como é que fica o peso Vamos pesar direto O aplicativo Lembra que eu mostrei no Vídeo passado? Aqui Bom demais Olha o limite lá atrás Uau É 34 lá atrás Ali no tal trailer Axel 33,940 Tô louco Só ia caber um carro De Bastante Era aqui na 3 Mas aí não dá altura Esclarecendo 5h9 É a estrada de verão Aquela obra aqui na Virgínia A faixa da direita Tá fechada ali na frente Aí turma Tamo aqui ó 658 milhas hoje 1052 quilômetros Chegamos em Nox Do Tennessee Tá andando bem Tá muito bom Estamos aqui ó Na nossa entrega 11 horas e 44 minutos Só usando 2 minutinhos Da mídia privada Pra poder estacionar aqui Que a hora estourou Então essa daí Amanhã a gente acorda Toma um banho Uma da manhã A gente pode começar então 11 horas da manhã Acaba aguardando as 10 Dá pra tomar um banho Comer alguma coisa Comer uma sopa Amanhã de manhã Então essa daí Primeiro dia Tamo aí Tamo dentro do horário Tentando Ficar vazio Terça-feira Então domingão Já madrugada De segunda-feira Continuamos Segunda-feira Bom dia Vamos lá tomar banho Pessoal Vocês Aqui começa a fila Para os caras abastecer Esse cara da picape Tá parado aqui Não sei se ele tá dormindo Se ele quebrou Eu já acordei Tem uns 20 minutos Eu abri a cortina E vi os caras Que horas são? 10 e 1 Então vamos lá tomar banho A gente pode começar 11 horas Já vamos reservar um banho Aqui mesmo Antes de chegar lá Eu vi uns caras andando Daqui a pouco o aplicativo vira Tem 7 banhos disponíveis E esse daqui Quando der a porta É o código pra entrar Olha o caminhãozinho aí Só nas entregas locais De vegetais e frutas Aquele cara da picape Que eu filmei Ele tava aí dormindo Olha o filo aqui Só dá cascate A fileira ali O cascate é batido Internet Não O cascate É cascate É cascate É cascate Quem word cascate O cascate O day cab Aqui da FedEx E embora E680 O Big Jay Express Olha o cara Alguém coloca o apelido Na porta Dá pra ver aqui Cuts Black O QR é do cara Que nem falou no Brasil O apelido Tá animado Segunda-feira Tinha uma pessoa ali No banco do passageiro O Versace Maquinário da Volvo Os quadro eixo Aqui atrás Ah, o amigo Léo No feriado de 4 de julho Tava contando pra mim Ele largou o caminhão Ele tá mexendo com o Versace Olha o que tá gostando Aí ele largou o caminhão No 4 de julho Lá no Minnesota Foi de avião Porque Tem restrição No fim de semana O Versace Principalmente no verão No verão E feriado E cada estado regula Então alguns estados Já meio-dia Na sexta-feira Véspera de feriado O Versace Véspera de feriado O Versace já não podia andar Outro estado Era a partir de 0 hora de sábado Então ele Parou o caminhão Minnesota Pegou o avião Foi passar o feriado Na Flora Onde ele mora Com a esposa E voltou depois Na terça-feira Acabou Opa Mostrava né Banho Aqui ó Banho 8 Está pronto Mas aí nós temos que saber o código Que tá aqui O código Olha o aplicativo Virou 4182 Banho 8 Temer mais uma vez O banho é ilimitado Você fica o tempo que quiser Aí dentro O que eu falei 4182 Foi isso que eu falei Não Falou errado 4182 mesmo Abriu É isso aí Toalha Sabão 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 aqui também Líquido É isso aí Toma aquele banho Pra despertar A gente tem que entrar no Texas hoje Aí banho tomado Barbinha feita Não tem nada Começar o dia zerado Nós vamos encarar aquelas 11 horas A regulamentação 11 horas de volante 10 de descanso As 10 horas completa Agora Em 25 minutos É isso aí Então banho Olha Tem o tapetinho Aí os caras vêm limpar E troca Então vamos nessa E como eu falei mais uma vez Se quiser ficar aqui 10 minutos 20 Ninguém vai falar Não vai falar nada Mas a galera A maioria respeita Toma banho Vai embora Não tem o que fazer aí dentro Tem que ir embora Olha como é que é os olhos Olha o amigo aqui Deixa eu entrar Ele sabe que ele vai abastecer E aí ele já vai embora Ele falou pra mim Agora que eu percebi A placa O caminhão dele ali A placa tem Tem placa mexicana Olha o cara Tá desde ontem aí Dormiu Dormiu com vontade Ai me ferrei Fui sair do posto aqui Ai 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 Tem gente Tá todas as bombas lotadas Calculei errado Ai mas não durou nem um minuto E vamos pegar a 40 Passar pela cidade De Blackfield E colocar esse barco aí Meu irmão Ah lembrando né Diferente do Brasil Os postos Realmente ele não fica assim Na beira da estrada Você tem que pegar uma rampa de acesso Se for o posto assim Na beira da estrada Ali no Brasil tem Praticamente Ali do lado do acostamento É só se for Dentro do Das estradas pedageadas Que aí são as áreas de serviço Então o cara constrói o posto A cidade Do lado Onde tem uma A rampa aqui A direita aqui Já pega a 40 Esse daí o viaduto Tá em testar o da 40 A 40 começa na carolina No norte No litoral No pé do Atlântico E para lá embaixo Quem acompanha o desenho Cars Os carros né Desde a saga todinha Vê que É tudo ali na beira da 40 E aí o cara Tava na 40 O primeiro desenho Aí ele se perdeu E foi toda a história né Na paralela é a rota 66 Já temos vídeo Temos até controle ali Vamos lá amigão Não para amigo Não para Parou por quê? Tá pensando E eu fico pra trás Parou pra pensar Não vem ninguém do outro lado É proibido aqui ó A placa é proibido Estacionar na rampa Você tem que ir na Virgínia E os polícias atiram Te acordam e mandam você sair Se eu não tivesse achado O lugar ontem aqui Eu ia vir dormir na rampa Meu logbook já tinha estourado Vai estourar aí pessoal Estão com o barco E vamos nessa Aqui ó Aqui nós vamos pegar a divisão Aqui ó A 75 do Sul Aquela que vem lá Em cima de Michigan Detroit Vai pra esquerda A planta E nós vamos pra direita Chattanooga Birmingham Aqui bem-vindo a Georgia Eu tô com a herbina ali Não herbina Eu tô no cantinho da Georgia Em poucas milhas aqui Eu já entro na No Alabama É só uma pontinha da Georgia Aqui Eu fui pelo 81 Peguei a 40 Noxfield Desci pra Chattanooga Na quase 75 E agora eu vou Passar na Alabama Vou pegar a 20 Eu vou passar em frente Da Mercedes Alabama Tamo aí Ó Mudou o fuso horário Tava a plaquinha ali Bem-vindo a Alabama E a plaquinha Entrando Hora central Já mudou mesmo aqui No caminhão O Logbook que marca O 23 Da tarde E O Multimídia do caminhão Já marca Medite 33 Isso aí Fica ajudando A chuva de verde Descendo a 59 Só no Cruze e Controls 114 116 km por hora Só na avaliação Tudo verde Bonito Viagem rendendo Se Deus quiser Nós vamos Bater no Texas hoje E com sorte A gente dorme até Dentro da concessionária Porque no Google Map A concessionária A primeira concessionária Em Cartage Escreve Cartage Ela Ela tava Em construção No Google Map A foto Você vê ela em construção Então não dá pra ver O tamanho Apesar de que no Texas Tudo é grande Cabe todo mundo A buraqueira A buraqueira Que chuva não Shell responde Caramba Já deu a segunda Ou terceira Queda d'água Mesmo com vontade Eles já perguntaram Pra mim A Tum Já falou assim Será que vai vir Tornada Região de Tornada Alabama Só concentrar aqui Diminindo a velocidade Só na concentração Aqui Tô passando Manehado Agora parou Demora pra outro Bom Forte ali Agora tava tudo Trânsito Concentrado A mídia na frente Ali vai ser a divisão Então pra esquerda 65 do sul Montgomer Onde que é a Hyundai Já fomos lá 65 do norte Huntsville Então onde que eu vim Daquela carga Eu peguei lá em Mavis Vamos segurar Essas cubas aqui É caíra Né Ó Vocês viram o peso Da minha carga ali Tive que pesar ali Noxville Na balança mesmo Né Do estado E o digital ali Fica Eu consigo ver O letreiro O peso do meu caminhão Então no peso fracionado Lá atrás Lembra que eu falei Que eu tava quase no limite Aí ficava Eu fiquei parado Uns 40 segundos Em cima da balança Aí ficou assim 33,980 30,34 33,980 Ficou variando Achei mó barato Vamos parar daqui a pouco Pra abastecer Já andamos aí 589 milhas Desde o último abastecimento Mais ou menos Já são mais de 900 quilômetros Andando com esse tanque A gente anda e para Já estamos dirigindo Mais de 4 horas e 8 minutos Direto Desde que começamos Naquele drink Na viagem Checar as pedras Lá no banheiro Abastece 507 litros 135 galões 445 dólares Checamos A carinha O cara abastecendo aqui Abastecendo não Tá livrando os pneus Pessoal, pessoal Entramos no Mississippi Eu não acredito Que eu esqueci De falar Falei Ah, Alabama Lusiana Texas Só esqueci Que era Deixa eu botar o microfone Aqui Que era Alabama Mississippi Lusiana E Texas Será? Que o Mississippi Tá faltando aquela atenção Que merece Então tá aí Tá aqui E lembro que nós passamos Aqui um tempinho atrás Em março Fazendo aquele lance Da Honda Vemos trazer os carros Fomos até na 20 Até a última cidade Antes de entrar na Lusiana Vamos ver como Ih, balança aberta Ah, meu Deus Vamos pesar, hein Ganhamos bypass Mas mesmo no bypass Manda diminuir Pra 15 milhas por hora A polícia tá ali, ó Esperando só pra ver Quem foge a balança, hein Ô, louco Ó, ó, ó F250 ainda Tá em movimento ali, ó E aqui temos o que? Dodge R E F150 E as tarro Tá de olho nas placas aqui, ó Um polícia tá conversando Com o outro aqui É, os caras tão com a vontade Aqui parece no Mississippi Só de olho, hein Nunca vi tanto Carro de polícia Nem na balança Pessoal passando por Meridian No Mississippi E vendo as concessionárias Né, porque Porque esse lado do país Aí sai dos grandes centros, né O que vende é picape É SUV das grandes mesmo Eu passei numa da Chevrolet De jacaré Tem vídeo Você vai colocar a língua Isso é de jacaré Bom, meus olhos do rodas Boa Muito bom Rangular E comi arroz, feijão Comida Comida Crioula, né Escreve cajum, né Comida Queijo Aquela comida francesa Crioula Da Luciana Ali Muito bom Show de bola A turma aí no Instagram Já perguntando O pessoal que me acompanha Muito tempo Falando Ai, Max Vai ter bolinho de jacaré Vai ter carinho de jacaré Não, infelizmente Eu não vou passar lá Vai notar E a drag stop Aí, pessoal Nós estamos já Saindo do Mississippi Acabamos de passar Na concessionária Lá Que nós fizemos Aquela entrega Vindo de Mary's View Lá em Março Aqui, ó Desceu o Rio Mississippi Aqui É isso mesmo O Mississippi River Nós vamos passar Falando com a Adriana Aqui no telefone Aqui nós estamos Contando a história Das antigas Rio Mississippi Lá em cima Na 40 Tá com a ponte rachada, né Adriana Com o trânsito lá Por isso que eu Comecei a fazer Essa viagem por aqui Parando por aqui Terminando em Dallas Em vez de começar Vim pela 40 A 30 no Arkansas Começar em Dallas E fazendo ao contrário Não quer nem passar Na 40 do Fala no Ai Entrando na Lusiana É sim Com certeza Do lado Lusiana, Lusiana Cidade de Mongói Mongói Nem da Melody Mower Ou dos amortecedores O sol lá na direita Descendo Ai, tava aparecendo Tá mais Tá mais Ih, caiu alguma coisa Aqui de algum caminhão Pô, é lixo Ó, na Lusiana Tem uma hora e 40 De logbook Tava já duas horas Da entrega Na primeira, né São quatro paradas Mas eu acho Que Dá pra chegar lá No personal conveniência E dormir na concessionária Vai ser uma maravilha Eu trouxe salada Aquela saladinha do Walmart Eu vou parar Com um monte de fome Parar no próximo Resteado agora Aqui, menos de 20 minutos E cobrir uma salada A lampadazinha queimou Queimou uma hora Dezesseis de bolante Parei Não tinha falado O resto de área Na Lusiana Tá geladinha Minha água tá geladinha E aquela saladinha cabulosa Fazendo lanche aqui fora mesmo Tempo bom Aproveitando o verão Nosso verão é curto Tá geladinha aqui em pé Cadê uma voltinha ao redor Os carros tão tudo beleza Então vamos comer, né Eu não sei se dá pra ver As luzes aí Porque aqui tem cassino Agora aqui Pra pronunciar o nome Dessa cidade Ferrou, viu Quer ver? É É É É É É É É Porque aqui já praticamente Nós estamos a 30km do Texas É a última cidade grande Na Lusiana E Lusiana é permitido Cassino Então pega a turma do Texas Né A porta de chuva aqui Ferradura Sapata do cavalo Fogo, ferradura Até a luzinha até da letra Eu não sei porque esse cara Tá com a seta ligada aqui Passar esse cara logo Aqui ó 20km Já vem a plaquinha Dallas Perguntei aqui pra Sarmy Aqui ó Tá no ponto Shreveport 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 Escreve cheio em port Shreveport 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 Ai ai Maravilha, maravilha Tão já jogando agora no texto, galera Nessa escuridão aqui Bethany Manola Nós entramos com o Texas É isso que eu estou vendo Calma no pano Manola Uma plaquinha Bem-vindo Texas É isso aí Nós estamos em estrada Simples de sair por 30 e poucas milhas Pra chegar na cidade Que nós vamos Chegamos no Texas É aqui ó Pessoal Antes que eu me esqueça Chegamos Eu vou terminar Essa primeira parte Dessa viagem Hoje Então vai ficar meu bom Notificial E muito obrigado Por que chegou até aqui Espera aí Que nós vamos conversar um pouquinho Então Dei resta acionei aqui Porque dá pra ver Que tem os carros As exposições Poucos carros Na cenária somente Olha lá Tem nada Tem nem 20 Dodge Ram Esse pode Dois jipes só Desse modelo aqui Uma que vende Cherokee Uma Durango Tem nada Aqui é só carro Deve ter até carro usado Misturado no meio Nossa senhora Vendedor de carro Deve estar Sentindo orçamento Em casa Viu Boa É isso aí Cartage No Texas Chegamos Lembra que eu tinha falado Que se eu fosse De madrugada No domingo Tentar fazer duas Três entregas Não ia dar não Porque eu tô Bogando a 81 Na Virgínia é forte No Tennessee também E aqui na 20 Você passa muito cidade Tem que diminuir a velocidade Eu não chegaria Nem na segunda entrega Fica aqui mesmo Que tá bom Então talvez Eu chegar aqui Eu tenho que procurar Um lugar pra dormir Isso aí Então valeu Então a gente continua No próximo vídeo Continua a viagem Falando que eu andei 771 milhas Dá mais ou menos 1.233 quilômetros Mas agora que eu me liguei Quando eu falei A milhagem de ontem Já tinha virado Meia noite O logbook Das milhagens do dia Não do período De 11 horas Então fica mais ou menos Esse balanço aí Talvez 730 milhas 735 milhas Cada dia Né Porque daria Vamos fazer uma conta Rápida aqui 735 Vezes 1.6 A gente conseguiu fazer Aí 1176 Km por dia Na média Cada dia Talvez hoje eu fiz mais Que é menos montanha Né Menos sobe e desce Lá na Virgínia Então é isso daí Agora que eu me liguei Virou já meia noite Ontem virou meia noite Tinha um andando Então é isso daí Faz sentido agora Que eu achei que tinha Andado pouco Falei Pô Menos 700 milhas Então é isso aí pessoal Boa noite oficial Muito obrigada Pra chegar até aqui E até o próximo vídeo É isso daí Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri